Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal Quebra de Rotina. Antes de qualquer coisa, peço seu like, sua inscrição. E galera, primeiro link da descrição tem o curso do Vidente Cicaneado. Clica aí porque ó, tá imperdível, hein? Assiste o vídeo que tem lá do Iaco, que você já vai sentir ali qual que é a vibe do curso, tem certeza que vai te ajudar. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês, né, trazer pra vocês algumas previsões do Vidente Carlinhos, né? Coisas que ele acertou e já comentou, né? Coisas que ele acertou nesse ano de 2019, como se fosse uma retrospectiva, vamos dizer assim. Coisas que ainda vão acontecer, né? E pra quem não viu aí, um vídeo dele numa feira holística lá, que ele trouxe as previsões pra 2020. Então assim, pega a pipoca, senta. Esse vídeo tá imperdível, mas eu preciso muito que vocês assistam até o final pra continuar ajudando o canal, beleza? Bom, eu vou rodar então esse vídeo aí pra vocês, né? E depois, obviamente, vou querer a opinião de vocês nos comentários. Pode rodar então o vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou o Vidente Carlinhos, pra quem não sabe. Foi eu que fiz aquela previsão do avião da Chapecoense, da queda do avião dos jogadores aqui no Brasil. Foi eu que fiz também as previsões da Copa do Mundo 2014, que o Neymar não jogaria os últimos dois jogos e que o Brasil levaria uma goleada se jogasse com a Alemanha ou com a Holanda e que o Brasil também não ganhava a Copa do Mundo 2014. Foi eu que fiz as previsões do impeachment da Dilma Rousseff, alguns anos antes. Foi eu que fiz também a previsão de um terremoto no Chile, dez dias depois que eu fiz as previsões, aconteceu, 7.4. Foi eu também que fiz as previsões da morte do Eduardo Campos, ex-governador, governador do Pernambuco, que se ele tivesse mantido, não tivesse morrido na campanha, ele seria o presidente da República naquela época, e outras previsões de celebridades e assim por diante. E também fiz as previsões relacionadas, falando do que ia acontecer no Japão. Se vocês não sabem, tem dois anos que eu vim falando de umas previsões do que vinha acontecer no Japão, semana retrasada, ainda lembrei o pessoal, gente, vocês que estão no Japão, toma cuidado, que eu vejo uma escuridão muito grande ali no Japão. E eu fico comentando. E às vezes tem gente que às vezes explica para ele, às vezes até querendo dar conselho para ele, orientar ele, como outras e outras aeronaves que eu vi que ia cair de pequeno porte no Brasil, que todas aconteceram ainda esse ano e o ano passado. Do ano passado eu vi que ia cair de três a quatro aviões, sendo que ainda falta um avião, uma das maiores empresas aqui no Brasil, deve estar despencando ainda esse final de ano, uma das maiores empresas aqui do Brasil, um avião com cento e poucas pessoas dentro e matando mais cerca de 70, 80 pessoas em terra, saída ou chegada dessa aeronave. Isso no Brasil. E eu disse também, para quem não sabe, que o Japão vai passar por uma fase muito difícil, como tempestades, e o mar muito agitado, e o mar vai avançar muito. E todo mundo sabe que o Japão está passando por isso, desde ontem para cá, e está acontecendo exatamente o que eu falei. Segundo as autoridades lá daquele país, que pode vir chuva até de 1.200 ml, é ml que fala? Milímetros, não é ml, milímetros. Até 1.200 milímetros. Vocês imaginem que 80 milímetros é demais, aqui para nós brasileiros. Imagina no Japão 1.200 milímetros de chuva. E a gente fica muito triste, porque eu posso falar para vocês de verdade. Eu passei muita fome na vida, e quando eu passava fome lá em São Paulo, na rua Kansas, ali em São Paulo, exatamente uma família de japoneses, eu trabalhava numa banca, numa banca de verdura, e eles me punham a apelida de crocodilo, na época, chamavam eu de crocodilo, não sei porquê, só tinha cabeça e barriga e fome. E essa banca de... não era nem de fruta, era uma banca de verdura, e esse pessoal me ajudava muito a levar comida para casa, entendeu? Era tudo japonês, Lauro, Mauro, Tereza, então são pessoas que eu dei muito favor o pessoal, o povo japonês. E eu queria muito agradecer e pedir a Deus que não deixe acontecer isso com o Japão, que é um país que eu amo e amo muito os japoneses. Um abraço para vocês, toda atenção é pouca aí, gente. Bom, vamos mais ver, vamos chamar uma pessoa pouco conhecida aqui, como é essas pessoas, bem, a famosa, né? Perfeito amigo, Daniela Tala, por favor. Vamos ter mais mãos aí. A maravilhosa, a cerebra, não, a massa com quede, maravilhosa, vulnerável. Agora sim, a querida Serena Salgado, astróloga, maravilhosa, parabéns. Ricardo, o astrólogo. Também, amigo querido. Palavra, vamos pegar a mão. Esse ano ele ia trazer alguma coisa diferente, aí eu falei assim, ah, a gente podia, né? Trazendo diferente. todo ano é aquela mesma coisa, metrologia, astrologia, que são ciências querenares, antiga, as crianças é uma coisa diferenciada. Aí eu vou ter uma pessoa querida que aceitou de prontidão o convite, que é a Valdívia, sacerdotiva da fraternidade branca, vai fazer uma palavra. E ele também, gente, com sucesso internacional, muito joguei esse nome, carinhos, carinhos, brilhantes. Agora sou eu, né? Sou minha papagaia, que eu já acho. Agora o meu querido amigo, irmão, nosso, Diego Jairá, para valorizar, para as ações que eu já fiz. chamar as presidências. Oi, eu amo a mim. Ó, tá vendo? Ó, e agora para finalizar a nossa vez de candidatos, essa irmã, a gente fala que é minha irmã de álbum, uma mulher com uma das sacerdotises que eu mais respeito e admiro, Tátio Jairá. Ó, esse aqui mesmo, hein? Ah, esse aqui mesmo. Tátio Jairá. Tátio Jairá. Na minha amizade, eu já vejo uma visão completamente diferente. Todo mundo já sabe que onde eu estou celebrando, as pessoas celebram a felicidade do outro lado, eu estou celebrando o outro lado que eu consigo buscar. Eu gostaria, onde o ano que vem fosse um ano muito melhor do que eu gosto de prestar hoje. Eu vejo de uma forma completamente diferente o ano que vem. Embora respeitemos todas as pessoas que estamos aqui, todos nós somos iguais, são pessoas que tranquilas nas nossas previsões. E a previsão que eu tenho para vocês é o seguinte, eu já tenho ela até feito já na internet. O ano que vem será um dos piores anos que o Brasil teve até agora. Só para vocês entenderem. Primeiro, nós vamos ter dificuldade já envolvendo a situação do presidente da República. Só para vocês terem uma ideia, querendo eu o grupo ou ninguém, eu só faço previsões. Primeiro que a gente vai ter vários problemas envolvendo os próprios filhos, o primeiro deles, esse Carlos Mariela vai feder para eles no ano que vem. Então já alguma coisa vai puxar o outro, isso não quer dizer que eu tenho certeza que tem público, se você não faz, eu faço previsão. É o que eu vejo. Não vejo a pena no final do mandato dele, para vocês terem uma ideia. O Brasil, o ano que vem, vai todo mundo para Rua. Com essa estrutura do Lula hoje, é praticamente uma convocação para as pessoas em Parmurro o ano que vem, para cobrar, se está certo ou errado, eu só faço previsão. Então eu vejo, no ano que vem, muitas pessoas na rua, pessoas com quebra-quebra, mas tudo isso é como vocês estão vendo lá na Venezuela. Mas são pessoas que saem daqui para poder uma confusão na Venezuela. Não é que o presidente não presta, porque não vale nada disso, eu só faço previsão. O ano que vem, será um ano muito difícil para nós brasileiros. Eu, na última hora, atrasada, eu falei que cada 10 lojas tem que ser fechado. Se você está fugindo, o Brasil hoje, a cada 2 lojas que você passa tem que ser fechado, cada 3 lojas tem que ser fechado. Eu vejo diferente. O ano que vem, de cada 6 lojas tem que ser fechado. A maioria das empresas maior que estão no Brasil devem ir embora para fora. Porque, por causa de mais responsabilidade, é que a gente podia estar fazendo uma coisa para o nosso país, que é os políticos, que lá não faz. Então, presta atenção. Você vai ser um ano de muito mais calorias, todo mundo sabe, não precisa nem ser que ele fala isso. O ano que vem, será muito difícil. Vamos começar a ter problemas de relacionamento de água, você não tem certeza do que. O ano que vem, vai ser o ano mais pesado para nós brasileiros. Tempestades, mais uma tempestade, principalmente na região do sul. Aquela pesquisa que eu tenho falado para você é relacionado ver um perimodo que, não sei se o cara vai ser no Brasil, mas que vai vir de algum lugar que vai atingir um pedaço da Paulista, um pedaço de Santos, chegando até a Cronarela e sentindo o Campinas. Isso aí estava acontecendo a qualquer momento. O ano que vem, será um ano muito difícil para nós brasileiros, porque quem tem que fazer o nosso país melhor, são nós, o país do outro. Só que as pessoas Paulistas não estão trabalhando no Brasil, estão trabalhando que é só problemas, clínicas de família, etc, etc. É o que eu tenho que falar para vocês, estou muito feliz que está na feira, as reuniões que eu venho para falar para vocês, o ano, quem for passar o ano, Natal, Ano Novo, passa de amarelo e branco, ou verde, será muito bom. O ano que vem será um ano muito aberto, mas um ano que ele tem que buscar mais. Quem tem seu comércio vai estar fechando, muita maioria ainda vai estar fechando, é só você acreditar em Deus e buscar. porque eu estou falando com pilha de carilhos, não sou nada, Deus vai fazer o mundo melhor e dar toda a história. Então é assim que eu falo a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, muito obrigado a todos que estão aqui, vocês amigos, que Deus te abençoe. e eu estou mais na próxima 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 e eu quero agradecer a Deus e a todos da mesa o responsável por essa festa maravilhosa que aqui é uma festa, a gente trabalha com orgulho, tá? A Nani Renan, a gente sempre dá uma coisa pra gente aí e que a Deus que ele domine a todos nós e tomei que as minhas as minhas conversas vão ser verdadeiras e o ano que vem pode ser um ano mais feliz pra casa. Fiquem com Deus, meus professores. Meninos, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meu povo, bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia, eu estou aqui pra falar pra vocês que eu estou hoje atendendo ainda lá na Feira Mística até as oito da noite, tá? E pedir perdão a vocês que tentou fazer consulta comigo ontem, no dia de ontem não conseguiu. Todas as pessoas que tem consulta comigo e não fizeram ainda, essas consultas serão feitas segunda-feira, amanhã, a partir das sete e meia da manhã eu estaria atendendo todo mundo. Então preste atenção a senhora, o senhor, você que me acompanha pela internet, você que está aí nervoso porque não conseguiu falar comigo, não fica nervoso não e nem nervosa. Você pode ficar se preocupado que amanhã será atendido todo mundo na parte da manhã. Funciona o seguinte, geralmente quando eu vou para os lugares, então intercalo as consultas com a pessoa que está ligando e quem está no local. Só que, além de ir aqui na Feira Mística o volume de gente é muito grande, então o que acontece? Só que, e também, o telefone para a videochamada não está funcionando porque é na avenida, entendeu? É um lugar cheio, é um lugar afastado, então o telefone não funciona legal, tá? Então é por isso, vocês têm uma ideia, todo lugar que eu vou, eu gosto de fazer live, mandar live para as pessoas, ontem eu fiz um pedacinho de cada lugar e ainda não funcionou direito ainda, tá? Então eu quero pedir para você, de toda, Thaís, olá Thaís, tudo bem com você? Bom dia Thaís, minha super fã maravilhosa, tá? Então, Joaninha, tudo bem? Bom dia Joaninha. Então, para vocês entenderem o que aconteceu, então, eu até queria atender as pessoas, mas lá, o telefone não funciona para videochamada, se você quer falar com uma pessoa, ainda dá para você falar para o telefone, mas por vídeo não dá, e eu não falo por telefone, eu só falo por videochamada, você me vendo, eu te vendo. Aliás, aviso a vocês, tomem com cuidado, tá? Se alguém chamar vocês no Facebook aí, mandar convite para vocês, não sou eu, muito bem explicado, não sou eu, a Pati faria, ainda isso continua com outras pessoas para poder tentar falar, mas não é fulano, então, presta atenção, você está do outro lado aí, tá? Preste bem atenção, eu não mando mensagem, eu não convido vocês no Facebook, tá? Não sou eu, qualquer pessoa que chamar vocês aí não sou eu, e lembrando a vocês que eu estou hoje na Feira Mística, na maior Feira Mística do Estado de São Paulo e do Brasil, gente, pensa numa coisa chique, eu estou amando, Cida Alves, minha querida, tudo bem, Cida? Maravilha, Vilane, então, quero lembrar vocês, ah, e outra coisa, semana que vem, gente, que é a semana que está vindo agora, eu estarei lá, lá no Tatuapé, é quinta, sexta e sábado, três dias só, quinta, sexta e sábado, eu estarei no Tatuapé, atenção minhas amigas, meus amigos, vocês de toda a parte do mundo, de toda a parte do Brasil, Fabiana Naná, Oi Fabi, tudo bem contigo? Fabiana Naná, então, Naná, Fabiana Naná, tá? Carlinhos, bom dia, Carlinhos, médio, evidente, grande respeito, muito obrigado por você também, querida, que Deus abençoe, Bianca, que Jesus abençoe você também, obrigado pelo carinho que você tem comigo aí, muito obrigado, tá? Então, lembrando vocês, eu estou na maior feira mídia do estado de São Paulo, quero deixar bem claro para vocês, que lá a consulta, a gente é 100 reais a consulta, porque lá é pago o espaço, vocês podem levar os 100 reais, mas se vocês puderem me levar em brinquedo, eu ainda vou ficar feliz, leva brinquedo, cinco brinquedos, se você puder comprar cinco brinquedos, pode levar, leva cinco brinquedos, lá vocês não acham ninguém que atenda esse valor não, você não acha não, tá? Tem gente comprando mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, setecentos, seiscentos, mas é aquele negócio, cada um tem seu moço, lá tem todas as religiões, você pode ir lá que você vai se apaixonar, tá bom? Então tem cartomante, tem vidente, tem pai de santo, lá tem todas, lá você não vai perder, dá um pulinho, você vai conhecer a maior feira mídia do estado de São Paulo e do Brasil, nossa senhora, nunca vi tanta gente daquele jeito, tá? Eu penso, quando eu pensava que estava a terminar, tinha cinquenta esperando, quando eu esperava que ia terminar, que ia cinquenta, tinha o ceno, meu Deus do céu, onde foi mandado embora mais ou menos as duzentas pessoas que não deu para atender onde? É muita gente, tá? Então eu quero agradecer a vocês pelo amor, pelo carinho que tem comigo, a vocês que me acompanham pela internet, tem hora que eu fico abestalhado, eu não sei se eu choro, não sei se eu fico feliz, eu não quero nem querer entender, o que tem tanto de bom comigo, que esse pessoal, meu Deus do céu, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, tá? Vocês tem uma ideia, eu não almocei ontem, gente, eu não almocei, eu vim almoçar ontem, era duas horas da manhã, duas horas da manhã, essa noite, eu vim almoçar duas horas da manhã, olha o meu orgulho que está aqui, e agora eu estou olhando, lá está assim já, só de Sorocaba, tem dois ônibus de gente de Sorocaba, tem um pessoal, vindo de uma cidade, acabaram de me falar para mim, parece que tem mais um ônibus, de um pessoal que está vindo de uma cidade, parece que é por nome de Pescador Minas Gerais, Pescador, eu não conheço a cidade, não, Lambari, Lambari, não é pescador não, está vindo de uma cidade chamada Lambari, Lambari, Minas Gerais, tá? Está vindo de uma cidade chamada Lambari, então, Lambari que eu conheci, é um peixe que eu pescava quando era criança, eu não tinha anzol, eu entortava o araminho assim, entortava ele aqui, aí colocava isso, o peixe puxava, eu puxava com força para ele vir para fora, porque eu não tinha anzol para poder pescar, tá? Jean Ferreira, minha princesa linda, maravilhosa, meu boneco de Olinda, essa ficou legal, Jean Ferreira, meu boneco de Olinda, tudo bem contigo, menina, que Deus te dê um muitos anos de vida, que esse domingo seja um domingo abençoado, em nome de Jesus para vocês, tá bom? gente, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, muito obrigado, quero ser atendida pelo Carlinho, é eu mesmo, é eu aqui, aqui sou eu, é eu aí, menino, estou vendo, é eu aqui, olha eu aqui, menina, olha Bianca, é eu aqui, é eu mesmo, é eu mesmo, é eu mesmo, é eu, Biancona, tudo bem, minha linda, Rosimara de Jesus Batista, oi, Rose, lembrando a vocês que quinta, sexta e sábado, eu estou no, no Tatuapé gente, quinta, sexta e sábado, eu estarei atendendo no Tatuapé, e eu aguardo vocês lá, mais tarde nós voltamos a conversar, porque eu vou agora para a feira, e volto a falar com vocês daqui, um pouquinho de lá de dentro, tá bom? Fica com Deus. Bom meus amigos, opina aí nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal, acesse o curso do Vidente se ganhado, não perca tempo, porque está imperdível, beleza? Posso contar com vocês, até a próxima então, e tchau.